O episódio onde a Carolina teve fotos íntimas vazadas Que ela tava trocando com o marido E essas fotos caíram nas mãos de uma pessoa errada E começou a extorquir ela para não publicar essas fotos Que foram publicadas Foi isso, né? Porque eu não... Porque você não aceitou a chata É, eu acho que mesmo se eu tivesse aceitado, se eu tivesse pagado Poderiam cair, mas nunca me passou pela cabeça E como é que foi, assim, quando foi o primeiro contato, assim Que você soube que essas fotos seriam vazadas? Como isso bateu isso? No escritório do meu empresário, do Alex Eles entraram em contato com o escritório? Entraram E falaram, a gente tá com fotos da Carolina E a gente quer negociar para não divulgar as fotos E aí ele me falou E aí os caras já tinham tentado ligar para a minha casa A pessoa que trabalha na minha casa nem deu atenção Tipo, eles já tinham tentado falar com algumas pessoas E aí a gente começou a tentar Um contato na polícia para tentar ver se era possível descobrir Da onde estava vindo aquela ligação E aí, enfim, era tudo muito novo Você não conseguia quebrar o sigilo telefônico de ninguém Tudo precisava de uma autorização de Brasília, de um não sei o quê Então... Era tudo muito mais difícil, né? Era tudo muito mais difícil Hoje em dia É, há dez anos... Faz dez anos, fez dez anos, né? Inclusive a lei Carolina Dickmann Que virou uma lei, né? Virou uma lei É isso, essa é a importância Mas então, nessa época Tipo, a gente tentava descobrir E dava meio que... Falava, não, então liga para a gente amanhã e tal Ficamos, sei lá, uma semana assim E aí os caras desapareceram Eu acho que eles sacaram que a gente estava tentando rastrear E desapareceram E aí... Eu falei, bom, vai ver os caras desistiram Vai ver eles ficaram com medo de alguma coisa Não vão publicar as fotos Mas eu fiquei com aquilo, né? Claro, não tem como não Todo dia que eu acordava Eu falava... Será? É hoje Será que alguém viu? Será que isso vai acontecer? E aí eu estava fazendo um ensaio de filme Trancada em São Paulo Num lugar que a gente desligava o telefone e tudo E aí, quando eu saía Ai... Mas assim... E aí foi isso? Aí vazou? Eu já tinha vazado? Vazado, mas vazado assim Na capa de todos os sites Não tinha essa coisa de tipo assim Não publique, porque Se você publicar, você pode ser acionado Ninguém acionava ninguém A internet era uma... Se hoje é terra de ninguém Imagina naquela época Então era em todos os sites Todos os lugares Aí eu... Tipo assim... E uma exposição assim... Não Nossa, gente Invadida, né? Imediata Eu não consegui nem pegar um avião Tipo, fretei um avião Pra poder ir pra casa Porque eu estava em São Paulo E já tinha gente me esperando no aeroporto do Rio Tipo assim, foi uma mega operação Pra eu conseguir chegar em casa Imagina E eu liguei pro Bruno Essa história é maravilhosa, né? Na hora que vazou tudo Eu falei, caramba Meu filho tá em casa E ele vê notícia de esporte e tudo A internet... Ele tinha quantos anos? Dez anos Dez anos, né? Treze Treze Nossa, já tá super ligado Super ligado É, naquela época não tanto E ele também não é muito ligado Mas ele... Essa coisa de esporte Ele sempre... Tá sempre conectado Porque ele vê muito isso Uhum E aí eu liguei pro Bruno E falei, Bruno Você precisa ir lá em casa E desligar a internet O Bruno é de Luca Porque o Davi vai ver E eu preciso chegar em casa Eu preciso falar com ele Eu preciso... E aí o Bruno foi lá em casa E desligou a internet Que bom Ih, acabou... Ih, acabou... Que loucura Acabou a internet Não tem nada Não, mas ele... E os dias seguintes Assim, em relação... Terror Terror Você ficou dentro de casa Eu na delegacia... Você demorou quanto? Você pode...